Oi gente, passando para gravar mais um vídeo aqui para o canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar mais uma comprinha no Shen, vamos ver se a Shen me nota gente e começa a me patrocinar também. Então gente, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas no Shen que eu fiz esse mês. Comprei algumas coisinhas assim que eu estou precisando porque o inverno está chegando, na verdade o outono e o inverno está chegando aqui agora, é a nossa temporada e já começa a baixar as temperaturas assim, muito pouco, mas já está baixando, então eu já comecei a comprar as minhas coisinhas de inverno. Então eu estava muito, muito querendo umas, sabe essas toquinhas estilo Paris, então eu queria muito, muito, muito e eu fui e olhei na Shen e estava bem baratinho porque eu vi que era mais caro e eu encontrei a R$2,50 cada uma, então já aproveitei e comprei uma de cada cor, claro, porque eu não sou boba. Gente, mas antes da gente ir lá mostrar as minhas comprinhas, eu já vou convidar vocês para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aí de gostei, ativar o sininho para vocês receber as notificações aqui quando eu postar vídeo, porque as minhas visualizações caíram bastante. Gente, para eu conseguir receber o patrocínio da Shen, me ajudem por favor assistindo esse vídeo, compartilhando muito, muito para ver se a Shen me nota, por favor. E é isso, bora lá para eu mostrar para vocês, chega de enrolação e bora. Então, gente, eu comprei, como eu falei para vocês, essas toquinhas aqui estilo Paris, vou estar mostrando para vocês. Eu vou tirando aqui para não tomar muito tempo de vocês, para não ficar um vídeo muito grande. Olha, vem bem arrumadinho aqui, fica bem bonito, eu comprei essa vermelhinha aqui e dela eu comprei muitas outras cores também. Comprei várias cores, comprei a rosa, vocês vão estar vendo aqui que eu vou estar passando, comprei a preta, comprei a branca, comprei também, ai, aqui que caiu, a azulzinha e a marronzinha, ó. Comprei uma de cada cor, mais ou menos assim, para eu poder estar usando. Custou R$2,50 cada um, vou estar deixando os preços aqui, mostrando para vocês a expectativa e a realidade, para ver se é isso mesmo que eu queria, né? E realmente, sim, me surpreendeu, é um material muito bom. Ó, é igual, igual aquelas que a gente vê nas novelas, nos filmes, né? E é um tecido muito bom, um tecido assim mais grossinho e é bem quentinho para o inverno daqui, que faz muito frio. E, gente, também comprei esse adesivo aqui para colocar na parede de casa, ele é uma mensagem, né? Bem na entrada da minha casa, vou estar colocando lá na entrada mesmo, assim, do corredor. Não tem como mostrar para vocês, ah, sim, tem sim como mostrar para vocês, ó. É uma mensagem bem linda e eu gostei bastante, vem assim, ó. Aí, ela já é um adesivo, você tira e depois vai pregando na sua parede, né? Aqui está escrito que cada família tem a sua história. Bem-venido à nossa. É muito lindo, olha. Aí, eu vou estar colando lá na entrada, porque eu estava querendo alguma coisa para pular na minha entrada, que estava muito vazia, assim, porque eu, como as minhas paredes é branquinha, eu não quero ficar furando, fazendo buraco para pôr quadro, nem nada. Então, estou buscando ideias que eu não tenha que furar buraco na minha parede. É muito bonito, valeu um, creio que um euro e pouquinho, bem baratinho, é que equivale, um euro e pouquinho, a seis, uns dez reais, mais ou menos. E, gente, eles me enviaram isso aqui de brinde, né? Pelas minhas comprinhas, vezes, eles sempre me enviam brindes, sempre me... Quando eu faço muitas comprinhas, tenho os meus descontos e tal. Vem um elástico, né? Uma gominha para pôr no cabelo, um lacinho para pôr no cabelo. Não sei como que vocês falam isso daqui, mas eu falo lacinho para pôr no cabelo, né? Daí, comprei também... Gente, eu vou colocando e vai passando aqui para vocês, está vendo, né? Como que fica, como a expectativa e a realidade. Eu vou deixar aqui para vocês, para vocês ir acompanhando. Comprei essa blusa aqui de gola alta, que eu também estava querendo, e eu achei mais baratinho lá na Shein, ó, ela é gola alta. Eu não fiz foto com ela, mas eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Preta, porque eu estava precisando, e ela é bem quentinha. Ó, você pode colocar debaixo do casaco, ó, bem quentinha mesmo. E é linda. No corpo fica simplesmente maravilhosa. Também comprei... É... Essas... Essas faixas de colocar no cabelo. Estava querendo muito. Gente, eu comprei oito. Oito, mais ou menos, por cinco... Cinco euros o pacote de oito. Assim, ó, velho. Ó, e é essas aqui. Que está super usando, está super na moda. E eu estava querendo, né? Estava procurando um material muito bom, um material, assim, forte. Eu gostei bastante. E também vai estar passando aqui para vocês verem. Eu achei super baratinho. Vou deixar o preço aqui para vocês também, né? E também posso deixar o ID aqui para vocês conseguirem encontrar lá no... Na Shein, na página deles. É... Gente, também comprei... Ah, é... É... Se não está faltando nada. Comprei um vestido vermelho. Eu não tenho roupa, assim, muitas roupas vestido, né? Roupas eu tenho bastante vermelho. Mas vestido eu não tinha. Comprei esse aqui, que eu não tinha coragem de estar usando. Mas aí eu comprei esse daqui, ó. Que ele é com renda aqui, ó. Toda de renda na frente. Ele tem aqui um volantezinho aqui, está vendo? Mais volumoso aqui. Ele tem esse volante aqui na parte de baixo, né? Ele é mais ajustado. É justo e fica perfeito no corpo. Gente, olha, é de manga. Ele é de ter... Veludo. Ele é de um veludo. É bem quentinho agora para o inverno. E eu vou usar muito, com certeza. E eu espero que eu tenha coragem de estar usando essa cor, assim, então... Cheguei. Mas eu achei lindo demais, gente. Meu Deus do céu. No corpo, ele fica perfeito, perfeito. Gente, como eu estava falando, o vestido fica perfeito no corpo. Ele é uma... O número dele é S. Um S equivale a um P. Geralmente, é um 34 a 36. Eu, ultimamente, estou pegando 36, porque essa parte aqui sempre está mais apertada. E é isso. Esse é o vestido. E ele saiu bem baratinho também, que eu vou deixar o preço aqui para vocês. E vou deixar o ID, se vocês querem, também, na descrição desse vídeo. Gente, aí, agora, para finalizar o vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês o casaco que eu comprei, que ele também pode ser um vestido. Eu vou usar ele muito, com certeza. Olha. Esse casaco aqui, eu amo esse casaco. Não sei se vocês assistem os doramas, mas eu amo os doramas, né? Da coreano. E sempre as coreanas usam muito. E eu gosto muito desse material aqui, que agora eu não me lembro o nome. Mas aí, ó. Tá vendo esse botão? É um botão com pérolas. Ó. São pérolas. Vem dois de cada lado. Dois de cada lado. E ele vai até no chão. Ele é bem largo mesmo. É um sobretudo. Um sobretudo maravilhoso no preto e branco, que combina com vermelho, combina com amarelo. Você pode fazer várias combinações com ele. Com o vinho. Tá super em alta essas combinações de cores. E eu vou usar demais agora no inverno, né? Aqui no outono. Bom, no outono eu não sei. Mas no inverno sim que eu vou usar, com certeza. Olha. Ele é um material maravilhoso. Quentinho. E eu paguei super barato também. Eu acho que eu paguei 10 ou 12 euros nele. Muito barato mesmo. Gente, ele fica perfeito. Perfeito mesmo. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês irem vendo que perfeição é esse sobretudo no corpo. Ele pode ser usado como sobretudo, né? Com a sobreposição, como sobreposição. Ou ele pode ser usado como um vestido também, ó. Porque você fecha ele e ele, como vai até no chão, ele fica tampado perfeitamente. Com meia calça. Você coloca uma meia calça e faz ele um vestido. Fica perfeito. Um sapato vermelho ou uma bota. Nossa, uma bota preta, uma bota vinho. Fica perfeito, perfeito. É uma combinação maravilhosa. Gente, simplesmente eu estou amando as comprinhas do Shen. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu sempre falo aqui, não se esqueça. Mete o dedo aí no like, no botãozinho e deixa o seu like. E é isso, gente. Também se inscreve aqui no canal. Espero que vocês gostem. E curte bastante esse vídeo pra que eu possa trazer mais vídeos como esse pra vocês. E é isso. Chegamos no final de mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.